Companheiros, companheiras, amigos, patriotas do Brasil Estou acompanhando ali também os canais de Youtube No dia 11 de setembro E o Lula, finalmente o PT parou com a farsa E com essa brincadeira de mau gosto De querer enganar o povo brasileiro E agora vai lançar o candidato dele lá Peço a vocês, votemos todos em Ciro Gomes Ciro Gomes é o verdadeiro candidato Com capacidade administrativa para melhorar Esse candidato que o PT escolheu Na última eleição para a prefeitura de São Paulo Teve 16% de votos E é muito fraco E nós não podemos permitir que o PT volte ao poder O PT vai aprontar mais uma Eles aprontaram o Mensalão Aprontaram no Petrolão E vão aprontar Vão inventar um Um acordão O próximo acerto do PT é o acordão Vamos botar Ciro Gomes e Jair Bolsonaro Esses dois no segundo turno Você se livra da UDN de Macacão que é o PT Se livra do neoliberal dos tucanos Coloca duas pessoas corretas, honestas Que não vão permitir maus feitos com a máquina pública E vão ter uma grande eleição Todo mundo votar em Ciro Gomes Primeiro tudo Principalmente os patriotas Se não der Não vão permitir que o PT volte ao poder Vou ficar em campanha Esse mês todo Forte abraço